Na tarde desta última terça-feira, no estádio Benezão, a partida válida pela 2ª Divisão do Paraense 2022 aconteceu em Canaã dos Carajás. Com grande expectativa, os times entraram em campo depois de virem de derrotas, com as duas equipes precisando de resultados positivos para conseguir os seus três pontos na tabela. Raíldo Pereira, diretor de esporte, comentou sobre a partida que aconteceu no estádio Benezão. Nós tivemos uma grande perda, que foi a questão da torcida, que nós não podemos fazer o jogo de portões abertos para que a torcida pudesse nos dar essa força. O futebol canaense está em alta, que a gente conseguiu, pela primeira vez dentro de Canaã dos Carajás, colocar um clube profissional para disputar o paraense. Disputamos o sub-20 profissional há três meses atrás e agora estamos disputando o paraense, a 2ª Série B do paraense, na verdade, 2ª Divisão. O esporte real, comandado pelo técnico Nildo Pereira, comentou sobre a avaliação dos jogadores em campo. Primeiramente, recuperar o psicológico dos atletas, motivá-los e corrigir. Tomamos quatro gols de cabeça e nós treinamos muito esse tipo de situação e no jogo dá uma desatenção, dá uma pane. Infelizmente, não conseguimos, mas agora é trabalhar durante a semana, sábado tem outra guerra e, se Deus quiser, nós vamos conseguir o objetivo, que é a primeira vitória e os primeiros três pontos. Quais são os planos agora para frente? Muito preparo, enfim, estudar, tem que ter toda essa técnica. Com certeza, a gente vai descansar agora e o treinador vai passar o trabalho aí em cima do próximo adversário e levantar a cabeça. No primeiro tempo, o esporte real teve grandes chances de acertar a bola no gol, mas quem teve maior posse de bola foi o time de Carajás, que finalizou a partida com dois gols. Matamos o jogo e acho que agora é descansar e pensar no próximo janeiro de casa e temos que fazer o nosso dever de casa. Tiago, hoje nós notamos que o público e a torcida não estavam presentes. Você acha que faz toda a diferença num jogo como esse? Para, sempre bom o nosso torcedor estar acompanhando a gente, né? Mas aí acho que deve ter acontecido alguma coisa que eles não vieram. Mas por causa da distância, posso dizer que seja isso. Esse foi o nosso segundo jogo, graças a Deus conseguimos pontuar. A gente tem uma equipe muito forte, tínhamos tido já uma superioridade em todos os fatores da partida, já no nosso primeiro jogo, apesar do revés. E nesse jogo a gente foi bem, aproveitamos as nossas oportunidades. Poderia até ser mais, como poderia também ser 2x1, o goleiro fez uma grande defesa ali. Mas eu gostei da imposição do time, da busca, da luta, da entrega. É isso que a gente tem pedido, que a gente tem trabalhado. E graças a Deus conseguimos nossos primeiros 3 pontos. Agora nos dá uma tranquilidade para a gente trabalhar durante essa semana. Resto de semana, né? E já temos jogo no domingo contra o Altamira em casa. Temos que fazer valer nosso fator mando de campo para conseguir mais 3 pontos e aí dar mais um passo importante em uma classificação. Com o resultado, Carajás assume a vice-liderança do grupo D da Singudinha do Parazão com 3 pontos. Já o Esporte Real cai para a quinta colocação da chave. Na terceira rodada da competição, o Esporte Real enfrenta o Gavião no sábado, dia 17, às 15h30, no Zinho de Oliveira, em Marabá. Já o Carajás enfrenta o Altamira no domingo, dia 18, a partir das 20h, no Rosenão, em Parauapebas. Tchau, Pebas.